No Teatro Municipal Baltasar Dias, zelamos pela sua saúde e segurança. Na sequência das novas medidas implementadas a nível regional para eventos com lotação superior a 100 pessoas, é obrigatório a apresentação de um teste rápido de antigênio. Desta forma, pedimos que tenham em atenção todos os novos procedimentos. Na nossa instituição, é obrigatório o uso de máscara e aconselhamos que desinfete as mãos com frequência. Ao adquirir o seu bilhete no Teatro ou na Ticket Line, aceda ao código QR que lhe é facultado. A partir dele, conseguirá ter acesso à listagem de farmácias, onde poderá realizar o teste à Covid-19 de forma gratuita. Caso tenha vacinação completa, um teste PCR até 48 horas antes do evento, ou tenha recuperado de uma infecção há mais de 11 dias e menos de 180 dias, poderá apresentar o certificado digital. A lotação de cada evento será anunciada antecipadamente. Estamos à sua espera!